Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos falando aqui de San Rosé na Califórnia Meu cabelo tá cheio, vou colocar um bonezinho aqui, ficou melhor? Ficou bem bonito? Estamos falando aqui de San Rosé na Califórnia, está calor hein? Chegamos no... Hoje é final da NBA, apareceu uma mensagem ali no meu celular, desculpa, eu parei pra ler Tá no final do jogo agora Não sei se o Arius vai ganhar, a gente torce pro Arius aqui né, estamos em São Francisco Estamos na Baía de São Francisco na verdade, o estádio do Arius fica em Auckland, fica aqui pra cima Já passei na frente, mas nunca entrei Mas o ponto não é esse, o ponto é, vale a pena ou não fazer o intercâmbio? Vale a pena você ter essa experiência fora? De cara, de antemão, já vou responder que a resposta é sim Com certeza, vale a pena você fazer o intercâmbio Com certeza, vale a pena você viver essa experiência Esse ponto que eu acabei de falar mesmo Provavelmente se eu estivesse no Brasil, eu não ia estar nem aí pras finais da NBA Porque eu não sou grande fã de basquete, eu não acompanho isso Mas cara, o time que é daqui da cidade, tá jogando as finais A mesma coisa do time ali da tua cidade, tá no final da Copa do Brasil Pra ganhar o Brasileirão, é que o Brasileirão não é mata-mata Tá na final da Libertadores, da Sul-Americana, de um campeonato importante Então isso acaba te envolvendo Você acaba vivendo isso, porque você vê a galera na rua com bandeira Você vê o cara com camiseta na rua Você vê a galera comentando nos bares, no lugar que você vai Você vai num barzinho, você vai num lugar que tá passando jogo Tá todo mundo olhando praquilo, entendeu? Então você acaba se envolvendo Esse envolvimento com a cultura do lugar Eu acho bem interessante Eu acho que é uma experiência única Eu acho que é isso que vale Um dos pontos, com certeza existem outros inúmeros pontos Outro ponto é você conhecer os lugares Você conhecer os pontos turísticos Você vê pessoalmente aquilo que você viu numa foto Aquilo que você viu num filme Vamos começar do começo então Eu vou falar das minhas experiências Minha primeira experiência foi mochilão na Europa Eu tenho um amigo que mora na Polônia Ele era meu amigo desde o tempo de faculdade e tal Bem massa, ele teve uma oportunidade de emprego Foi pra Polônia Ele me convidou pra ir pra lá, pra viajar e tal Eu fui Vivi essa experiência um pouco com ele, um pouco sozinho Fiquei 59 dias, praticamente dois meses pela Europa Então conheci a Polônia, conheci a Alemanha Conheci a República Tcheca, conheci a Eslováquia Conheci a Holanda Conheci muito lugar legal Lugares que eu nunca achei que eu iria Vivi outras culturas Comi comida diferente Bebi coisa diferente Então foi muito legal Ah, você foi lá em Amsterdã, no lugar que tem as minhas na vitrine? Fui Ah, você foi lá no Castelo de Praga? Fui Ah, o que mais? Você foi no campo de concentração de Auschwitz? Fui Não recomendo, mas eu fui Ah, então você acaba vivendo essas experiências Você acaba indo nesses lugares Você tem experiências históricas Cara, se você for pra um lugar tipo a Europa Você vai ter muita experiência histórica Você vai ter muita coisa legal de Primeira Guerra De Segunda Guerra Mundial De tecnologia e tudo mais Ah, minha outra experiência foram três meses na Índia Foi um estágio Não foi uma experiência muito legal Eu, pessoalmente, não gostei muito Mas, de qualquer maneira, conheci mais um país Conheci a Índia Conheci a comida deles Eles têm muitos deuses Eles têm uma pobreza Cara, não é um país legal Ah, eu não gostei pra morar Meus três meses lá Não foram legais Mas teve gente que foi lá Que tava lá comigo E tava achando do caralho Que tava achando muito massa Então, é também aquela experiência de cada um É o que cada um vive É a expectativa que cada um tá criando sobre o lugar E agora tô aqui em São José Tô na Califórnia Tô do lado de São Francisco Fui pra São Francisco Eu, pessoalmente, não curti muito São Francisco Ah, São Francisco não é uma cidade tão grande É uma cidade pequena Mas tem um tráfego terrível Tem muito trânsito É ladeira Quando você não tá subindo Você tá descendo Você tem que dirigir no meio dos trens Dos bondinhos E é loucura total Particularmente Eu não gostei de São Francisco Mas, cara As praias aqui em volta São muito bonitas São José é uma cidade bem legal Ah Cara, vai ter o prédio do Google Vai ter o prédio do Facebook Vai ter o prédio da Tesla Vai ter o prédio do eBay Vai ter o prédio do PayPal Cara, tudo que você pensar De tecnologia De inovação Do futuro Vai tá Vai tá aqui, entendeu? O patinete elétrico Já tem aqui, ó Uma cara Quando eu cheguei Já era coisa velha Já tem um monte de carro elétrico Na rua Ah Putz Já tem muita coisa aqui Muita coisa que a gente ainda Que pra mim era novidade Pra eles é coisa comum do dia a dia Ah E que vai acontecer com vocês também Se vocês forem pra outro país Se você for pra um país Mais desenvolvido que o Brasil Você vai ver muita tecnologia Muita coisa que não tem Ah Um metrô legal Um sistema de transporte público legal A qualidade de vida da população E se for pra um país mais pobre Você vai ser feliz de ver Ah O quanto a tua vida no Brasil é legal Então De qualquer maneira Você quer fazer um intercâmbio Quer fazer uma viagem internacional Ah Longa Vamos colocar aí Trinta dias como nosso parâmetro Ah Porque se você vai pra um lugar Às vezes uma semana Duas, três dias Ah Você não conhece o lugar Você me perguntar Ah Você conhece a Alemanha Cara Eu conheço Berlim Que eu fiquei Dois dias Três dias lá Ah Você conhece a Holanda Não Eu só conheço Amsterdã Que eu fiquei dois, três dias lá Ah Talvez a Polônia conheça um pouco melhor Porque eu fiquei quase trinta dias lá Visitei várias cidades Visitei vários lugares A Índia também Fiquei três meses lá Visitei vários lugares Vivi pela cidade Pegava ônibus Ia trabalhar Tinha rotina do dia a dia Ah Você conhece Estados Unidos Não cara Eu conheço a Califórnia A área da Bahia de São Francisco Que as praias aqui em volta Que as cidades em volta Que você acaba indo Que você vai fazer alguma coisa Que você vai visitar Ah Então você ter essa experiência De viver o dia a dia É muito legal O que você está buscando Para o intercâmbio Muita gente busca Aprender o inglês Aprender o espanhol Aprender o francês Aprender o italiano Aprender uma segunda linguagem Vamos focar aqui No inglês Como é que eu posso falar isso Sem soar arrogante Babaca Ah o inglês é a língua Mais importante De se aprender Talvez Ah Praticamente todas as vagas De emprego aí Que você vê Pede Inglês avançado Inglês fluente Inglês não sei o que Tem uma vaga Que pede Japonês Tem Tem uma vaga Que pede francês Tem Mas é bem menos É uma demanda Bem menor Se fosse para escolher hoje Para fazer o intercâmbio Para estudar Eu viria para os Estados Unidos Provavelmente não Eu iria para algum país Onde o estudante Pode trabalhar Part time Legalmente E tem todos os direitos legais Para onde eu iria? Hoje Eu vou te dizer Que eu iria Talvez para a Austrália Talvez para a Nova Zelândia Conheço gente Que vive lá Que viveu lá E que diz Que está tendo Uma experiência legal Para a Irlanda Talvez Talvez Não para a Dublin Que dizem Que tem muito brasileiro Está meio difícil Você achar Está meio difícil Você achar Um Um apartamento Para você morar De você conseguir um trabalho De você conseguir qualquer coisa Talvez para lá não Mas é impressão minha Eu nunca fui lá Se você mora aí Pode me dizer Quanto tempo demora Para aprender inglês Claro Depende de cada um Tem gente que demora Seis meses Tem gente que demora Um ano Tem gente que demora Uma vida e não aprende Tem gente que já tem O inglês mais ou menos Já sabe se virar Vai lá Faz um intercâmbio De férias De 30 dias E volta com o inglês Picano Bacana Fluentão mesmo Então eu acho que O melhor investimento Para você Ir para o próximo nível É uma viagem internacional É um intercâmbio Com certeza Se você puder fazer Um programa aí De quatro semanas Para você estudar Vai ser muito legal Se você tiver condições Cara Não é todo mundo Tem uma condição financeira Que pode ir lá E pode bancar passagem Banca casa Banca visto Banca isso Banca aquilo Mas vale muito a pena É Qual a melhor idade Para fazer o intercâmbio Eu vou falar para vocês Se fosse para vir Para os Estados Unidos Com certeza 21 anos Por que? Com 21 anos Você é considerado Maior de idade Você pode ir lá E comprar álcool Você pode entrar Numa festa Você pode entrar Em vários lugares Sozinhos Se você tem Menos de 21 anos Você é bem limitado Muitas coisas aqui Você não vai poder fazer Coisa que você faz Com 18 anos No Brasil Aqui você vai poder Fazer só com 21 Entendeu? Então eu acho Que é uma idade Bem legal Vai aí Termina Tem o ensino médio Entendeu? 16, 17 anos Eu entrei na faculdade Com 17 Começa uma faculdade Talvez Começa um curso Termina isso aí E vem viver Essa experiência fora Talvez no meio Se você puder Ou fazer Nas suas férias De verão Ou às vezes Você tranca Seis meses Vem Faz o intercâmbio Volta E finaliza O seu curso Ou você está no meio Pensando em desistir Tudo Darga tudo Cara Vai fazer uma viagem Vai fazer o intercâmbio Relaxa E depois Você vai mesmo Se é isso que você quer Se é isso que você não quer Às vezes Você está aí No olho do furacão Está dentro Da tua vida Da tua rotina E você não consegue Enxergar além disso E você acha Não vê saída Não vê caminho Fazer intercâmbio Vale a pena? Com certeza sim Faria Faria viagem Faria tudo Que eu fiz de novo Beleza? Então é isso aí Está gostando dos vídeos Deixe teu comentário Deixe teu like Para mim Se inscreve no meu canal Eu vou ficar muito feliz Beleza? Pesada Falem outros temas aí Falem o que vocês querem Que eu fale sobre Se eu tiver conhecimento Eu vou falar Valeu? Tudo de bom com vocês Obrigado por assistir